... lógica, de forma concreta, sobre os problemas, sobre as soluções, sobre as resoluções do Estado do Piauí. Isso ele faz constantemente. Aqui mesmo em Parnaíba, nós tivemos uma reunião enorme, certo, regional, levamos para lá quase 500 pessoas, que você lembra, foi a maior realizada, certo, aqui em termos partidário. Então, isso deixa, indiscutivelmente, uma motivação para todos os filiados, para os diretores, os dirigentes dos partidos municipais, deixa toda uma motivação para que nós venhamos a vender, certo, não o nome do Wilson Martins, mas vender o que ele se propõe, o que o partido propõe, quando assumir o governo ou quando eleito o governador do Estado. Ele, indiscutivelmente, cara, isso é a pessoa mais, hoje, mais preparada, tecnicamente e politicamente, porque foi o partido que mais cresceu na última eleição municipal, Parnaíba mesmo, e você contribuiu com isso, foi o segundo partido, certo, em densidade eleitoral, mais votado na cidade de Parnaíba, certo. Então, tudo isso credencia o Wilson, certo, por um conhecimento, por ele estar lado a lado ao governador Wellington Dias, que tem uma participação efetiva hoje no Estado do Piauí, que tem uma, que é, também as pesquisas demonstram 70%, para candidato também a senador, mostra que ele participa efetivamente da administração, essa é a administração do Wellington Dias e o Wilson Martins, hoje ninguém consegue diferenciar um do outro. Mas, recentemente, o governador Wellington Dias, é sobre isso que eu vou aproveitar a deixa, a imprensa divulgou que ele teria uma certa empatia, simpatia, pelo candidato do JVC, o pré-candidato do JVC. Como é que o nosso presidente, o vice-governador Wilson Martins, encara essa situação e o próprio partido, porque acima do vice-presidente, acima do presidente, está o partido. Como é que nós, do partido, nós vamos aceitar que o Wilson fique à margem para que o governador apoie uma outra candidatura? A política, Carlos, ela é feita através de negociações, negociações, como eu falo, negociações políticas, as negociações de espaço político, né? O partido, eu quero aqui garantir a você, o partido por inteiro, eu como dirigente estadual, dirigente municipal, tem uma definição já há muito tempo tomada, certo? Por, pela maioria não, por a totalidade do partido. O partido terá candidato a governador do estado do Piauí. E o candidato a governador do estado do Piauí, pelo PSB, se chama Wilson Martins. Essa é uma posição do partido.